Olá pessoal, hoje eu vou trazer para vocês, gente, um delicioso salgadinho de queijo. Vocês acreditam que só levam três ingredientes? É isso mesmo, só três ingredientes e você com certeza vai ter no seu acaso. Então, vamos testar? Bom, gente, agora vamos fazer o nosso salgadinho de queijo. Vem comigo. Aqui eu vou colocar na minha vasilha 400 gramas de queijo mussarela já ralado, fui eu mesmo que ralei, tá, pessoal? Vou colocar dois ovos batidos. Olha como é fácil essa receita, não tem erro, gente. Não precisa colocar também, gente, sal, porque o queijo já é salgado, tá bom? Aqui eu tenho também seis colheres de maisena, tá? Só que a gente vai ter que colocar aos poucos. E aqui, gente, é a mão na massa mesmo, tá? Olha, é mexendo tudo aqui com muita amor e carinho para dar aquele resultado final maravilhoso. Aqui já coloquei o restinho da nossa maisena. Então, vou continuar aqui mexendo. Ah, gente, esse salgadinho, eu tenho certeza que vai ficar tudo de bom. Não deixe de fazer aí, tá, pessoal? É assim mesmo, a gente vai mexendo, não tem erro. É bem prático. E aqui eu vou continuar fazendo, mostro já para você como é que vai ficar o resultado da nossa massa, tá bom? Quando ela estiver bem firme, aí eu vou começar a fazer o modelo do nosso salgadinho. Olha, gente, como já está ficando linda a nossa massinha, olha. Como eu falei para vocês, né? Não tem dificuldade. Então, pessoal, a massa já está pronta, olha. Quando ela não estiver grudando, tá vendo? É porque esse é o ponto certo. Agora, eu vou fazer a bolinha para você ver como vai ficar. Você pega só um pouquinho, tá? Faz isso, ó. Olha que facilidade. Você faz o tamanho que você quiser. Eu prefiro fazer esse tamanho, tá, gente? Eu acho que é mais fácil de modelar, mais prático. Pronto. Esse é o modelo que eu quero. Agora, eu passo aqui na minha farinha de rosca. Mas se você não tiver farinha de rosca, gente, você não vai deixar aquele salgadinho, tá certo? E é isso. Já vou fazer uma outra. Olha a facilidade. E vou continuar, gente, fazendo aqui nossas bolinhas, tá certo? Quando eu tiver todas modeladas, eu mostro para você. Mas não tem segredo, é só isso aqui, ó. E fica um verdadeiro delicioso salgadinho de queijo, gente. Não deixe de fazer, tá? Tá? Olha, gente, que é um modelo mais prático também, essa aqui, ó. E é isso. Olha, gente, nosso salgadinho, tá certo? Ficou lindo, maravilhoso. Agora eu vou levar para fritar, tá bom? Então, gente, o meu óleo já está bem aquecido aqui na minha panela. Eu vou começar a fritar o nosso salgadinho, tá certo? Vou pegar aqui cinco unidades, mais ou menos, porque minha panela não é tão grande, tá, pessoal? Vou levar aqui, ó. Olha como é fácil, gente. Não tem nenhum. Vou esperar a fritar aqui, porque eu gosto dele bem fritinho, tá, pessoal? Até dourar. Quando ele estiver bem douradinho, aí eu tiro, tá? Aí eu mostro o resultado dessa delícia para vocês. Olha só, gente, como tá lindo o nosso salgadinho. Vale muito a pena testar essa receita com vocês. Então, fica aí até o final do vídeo para você ver todo o resultado final, como vai ficar uma delícia. Chegou a hora, gente, de mostrar o resultado final para vocês, como eu prometi, tá lá no início do vídeo. Olha só, vamos dividir o olho, gente. Estou dividindo com vocês como ficou o olho e o queijo, pessoal, olha. A verdade é uma delícia. Agora é essa hora que eu mais gosto. Gente. Gente, uma delícia. Muito crocante, muito macio. Tudo de bom, pessoal. Vou dividir com o Guilherme, tá? Olha, ó. Experimentei o Guilherme para ver se ficou bom. Hum! Gente, o Guilherme é meu cameraman, tá? Ele que grava para mim, tá certo? Nós somos uma equipe maravilhosa. E é isso. Trabalhamos juntos para trazer essa qualidade de produto para vocês, tá bom? Lembrando que é feito com muito amor e carinho, tá? E pedindo, pessoal, para vocês que não são inscritos no nosso canal, que vocês se inscrevam, tá? E vocês que já são nossos inscritos, muito obrigada, tá, pessoal? Deixa o seu comentário. Eu vou responder cada um com muito amor e carinho, tá certo? Deixa o seu like, tá? Se você gostou, compartilha com os seus amigos, tá bom, gente? Porque isso ajuda o nosso trabalho. Então, era isso. Maravilhoso trabalho. Maravilhoso. Feito com toda a moita, né? Para vocês. Muito obrigada por ter ficado do início até o fim, tá certo? Mais uma vez. E é isso, gente. Até o próximo conteúdo, tá, pessoal? Até o próximo conteúdo, tá, pessoal?